Olá povo do bem, bom dia! O Perzofi! Yeee! E hoje a gente vai pra um parque chamado Little Yosemory Yosemory é um parque nacional aqui na Califórnia E esse Little Yosemory fica uma hora mais ou menos aqui da onde a gente mora E o Yosemory mesmo fica umas 3 horas Umas 2 horas, dependendo do trânsito Eu já fui pro Yosemory e esse vídeo aqui é o Ducati E aí pra começar o dia a gente vai ver o que? Almoçar E a gente vai mostrar pra vocês onde o Perz costumou almoçar Quando não é muito junk food A gente vai se gostando do dia, a gente vai fazer uma hike E a gente espera ver coisas muito bonitas Quer alguma cascada tomar? Water And what else? With water, this one with water And what else? So the other order, do you have a vegetarian burrito? I think that's one that's called 7 Have a bean burrito or a 7 layer burrito? Yeah, I'll have the 7 layer burrito Hello Can we pay separate? Separate? Yeah That's why I said two orders Olha esse copo de Coca-Cola Quanto tu pagou nisso? 2 dólares? Uhum A gente acabou de chegar no parque que chama Sunow Regional Wild Nurse Wild Nurse Não sei esse nome aqui Wild Nurse E a gente começou a fazer a hike agora Wild Nurse E... Como é que é? Não aprendi ainda Wild Nurse Wild Nurse Wild Nurse Enfim, a gente começou a fazer a hike agora E a gente vai ver se a gente encontra uma cachoeira Pra se deliciar nesse sol da Califórnia A gente achou uma cachoeira Eu vou pegar uma pedrinha lá na sombra Eu já vou pegar uma pedrinha lá na sombra Bora fechar? Vamos fechar? Vamos fechar? Vamos fechar! Até estão amen���as! Rioработ vezes Rioمل JM Têm Oh V 1992 Enfim E Ela Oh Ô Ne É a aventureira, né? Não basta ficar... Ai! Lá embaixo tem que subir, e eu ainda bati minha cabeça na árvore, e a gente vai subir até o... É, sei lá. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto